Olá pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês comprinhas misturadas, comprinhas do dólar, comprinhas do Walmart, recebido do maridinho e quero mostrar tudo a vocês, então não sai daí, vem ver comigo. Bem, vou começar mostrando o recebido do maridinho, chegou hoje quarta-feira, já abri para adiantar, ele já viu o que era porque ele está aguardando 10 comprinhas dele pela internet e só chega a comprinha de Maria Cristina. E hoje chegou o relógio que ele comprou, olha só como é bonitinha a caixinha. Chegou o relógio do seu Fernando. Ok, olha como é bonito, pessoal. Já é o segundo que ele compra, gostou deste. Muito bonito, uma pulseira linda. Esquimei. Olha o nome dele aqui, pessoal. Foi 16 dólares, ok? 16 dólares. Depois eu vou perguntar a ele se foi dólar americano ou se foi canadense. Eu coloco quando estiver editando o vídeo. Eu coloco o vídeo, mas muito bonitinho. Pronto, ele tem 10 encomendas esperando chegar, pessoal. Ok? Inclusive coisas para Maria Cristina. Ok? Então esta foi a primeira, o primeiro recebido do maridinho. Agora eu vou mostrar uma comprinha feita no Walmart. Foi semana passada que eu fui por lá, pessoal, e tinha lá este vestido que eu fui por lá, pessoal, mas eu amei este vestido. A estampa dele. Bem jovial, apesar de ser preto. Mas eu amei de paixão. Ele era de R$19,97. e paguei 9 dólares, 9 dólares, achei uma graça pessoal, uma estampa me dá gosto e o tecido, olha isso pessoal, olha isso, incrível, amei este vestido, tem umas cofrinhas do dólar, por aqui aguardando Maria Cristina fazer o vídeo, e vou começar mostrando guloseimas, logo quando eu cheguei aqui no Canadá, pessoal, eu amava de paixão, esta é tipo um caramelo de frutas, passei um tempo que eu não vivia sem, depois deixei para lá, e aproveitei e comprei este aqui também para experimentar, é o Mamba, muito bom, um caramelo de fruta molinho, uma delícia, comprei também estas duas canetas, uma verdinha e uma laranja, comprei estas duas borrachas, uma para Gabi e uma para Paulinho, comprei aqui este estojinho, para colocar comprimidos, comprimidos, quando eu vou em viagem, eu nunca gosto de levar embalagem original, eu coloco aqui dentro, para os dias que eu vou estar fora de casa, foi 1,25, essas coisas do dólar, comprei também da Elf, esse Lip Balm, que achei uma cor muito bonitinha, 1,25, e comprei aqui, autocolantes, comprei este, 1,25, e comprei este, muito bonitinho, comprei este, 1,25, e este aqui, ok? Pronto pessoal, Estas foram, mais comprinhas de Maria Cristina, espero não ter esquecido nada, Ah, ainda tem aqui, um corn, tipo uma batatinha de milho, muito gostoso, É assim pessoal, pronto, quem gostou do vídeo, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito, Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye!